Ela lembra do dia do ano deste ano, né, e por direitos dos homens para o exercício da paternidade ativa. O próprio carro é o filho do meio de profissionais, senhoras e senhores, um corredor de móveis comemorado em 37 de agosto. Eu falo na verdade, a manifestação de estação e fazer parte dessa categoria profissional. O segundo é o filho da Pantre e a Pantre, o que está feito. Os encados do Vieta e o Amazonas foram aderir todos os discípulos que comemoraram o dia da profissão e a felicidade de agosto. O intertanto relato é que se apresentou um arquado de pedifes à cana e ter a presença de psicólogos em todas as escolas para não ser tão famoso de profissionais e funcionários. O que faz assim do retorno do que eu lembro, aqui é esse vídeo, o que eu mostrei no atual dia assessor especial da presidência da Câmara, que será nomeado embaixador do Brasil em Roma e Itália. O comunista destaca a trajetória de seus filhos, afetou que eles se encontram com a carreira democrática, e todas as classes culturais. Está em planilitação uma das projetas de lei ao dia de Flávio Reixo, que confere o município do Lagarto, o título de Capital Nacional da Vaquejada. De acordo com o...